Olha, gente, mais um treino potente e vibrante. E eu vou te explicar, tim-tim por tim-tim, porque eu sei que você vai fazer até o fim esse treino. É importante você fazer até o fim, para você sentir o seu corpo, para você ver o resultado. Esse treino aqui, você pode fazer durante um mês, três vezes por semana. E eu acho legal você intercalar um dia assim, e ele, um dia assim, não, com outro treino. Um dia ele, segunda-feira, terça-feira outro, quarta-feira repete esse, quinta-feira outro, sexta-feira repete esse. Você vai gostar do resultado. Vem com a gente. É claro que eu vou dar o primeiro exercício, mas antes eu vou te pedir um joinha aqui embaixo nesse vídeo. E eu sei que você vai dar, né? Porque você está aqui para se exercitar com a gente. E eu vou precisar desse joinha. Beleza? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva porque você não vai se arrepender. É gratuito. Vamos ao primeiro exercício. Com certeza, você vai mexer o corpo todo. Mas você vai trabalhar bastante o meio do seu corpo. O que que tem aqui? Barriga, estômago alto, pochete, gordurinhas. Você vai ver como isso vai mexer com o teu corpo positivamente. Primeiro exercício. Você vai ficar aqui, contrair bem o abdômen. Se você acha que você não consegue, porque você tem gordurinha aqui, você puxa o que você puder, porque de tanto fazer esse esforço e puxar o umbigo para dentro, você vai conseguir contrair. É treino, ok? Olha só. Um, dois, três. Vou repetir. Você vai dar uma ajoelhada. Ó, joelhada, esticou. Deixa a perna bem dura, esticada e fechou. De novo. Ajoelhada, esticou e fechou. Nesse momento, você vai contrair o abdômen, ó. Abdômen, estica, volta. Estica a ponta do pé. Ó, aí vem aqui. Abdômen, opa. Abdômen, estica e sobe. Uma vez de cada lado. E daí? Aí, você vai contrair o abdômen e trabalhar porteiro, andar, coxa e bumbum. Cinco. Seis. Sete. Oito. Fazer para a barriga? É. Quando você subir o braço, você vai trabalhar costas e vai sentir alongar muito a musculatura do seu abdômen. E é preciso para esse treino. Então, você vai trabalhar a barriga, não vai? Então, vamos fazer assim conforme eu estou te dando a orientação. Você vai fazer um minuto, depois você vai repetir mais duas vezes isso aqui que eu estou fazendo. Junto comigo. Começou. Começa devagar até você pegar. Estica tudo. Estica tudo. Estica tudo. Estica tudo. Vai. Um, dois, três. Um, dois, três. Estende. Ó o braço. Estende. Estende. Quatro vezes. Estende. Vai. Um, dois, três. Um, dois, três. Viu que você junta os pés? Três. Sobe bem a perna. Quatro. Ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro. De novo. Um, dois, três. De frente. Dois, três. Um, dois. Vai pegando. Respira dez segundos. E repete isso. Dessa vez, vai ficar mais fácil. Ok? Comigo. Começou. Um, dois, três. Um, dois, três. Viu como tá mais fácil? Dois, três, quatro. De novo. Um, dois, três. Vou fazer de perfil. Um, dois, três. Um, dois, três. Respira, 10 segundos. Última vez e essa vez você vai fazer com maior facilidade. Se por acaso você ainda achar que tá difícil, você volta ao vídeo e repete, tá? São três vezes o exercício, pra você poder sentir que fez efeito. Vamos lá. Começou. Vamos lá. Respira, 10 segundos e vamos pro segundo exercício. Gente, agora é assim, ó. O exercício, ele tem várias movimentações. Eu vou dar bem devagar pra você pegar todas, tá? Nós vamos fazer esse exercício um minuto e meio. Porque ele precisa ser um pouco mais lento pra você pegar e pra você conseguir fazer sem defeito nenhum. Sem erro nenhum, vamos dizer assim. Olha só o que você vai fazer. Primeiro movimento. Sobe o joelho e abre. Você flexiona e abre, com o abdômen bem contraído. Sobe o joelho e abre. E daí? Aí você agacha com as mãos lá na frente e o bumbum lá atrás. Aí você apoia as mãos no chão, estica, estica e volta no agachamento, com o joelho pra trás da ponta do pé. Ó. Não o joelho lá. Joelho aqui. Ó, o bumbum pra trás. Aí faz a outra. Um, dois, volta no agachamento, com o joelho pra trás da ponta do pé. Fica aí. Um, dois, três. E daí? Você sobe devagar. Você sobe devagar, tá? Porque tem muita diferença de nível. Tá bom? Vamos fazer devagar. Eu vou dar um minuto e meio pra ele. Que você vai fazer junto comigo e com o Mauro. Eu vou começar fazendo exercício. Olha, é potente esse exercício. Ele pega posterior, pega bumbum, pega abdômen. De todo jeito, né? Começando com esse movimento. Enfim, é um exercício de jeito completo. Tá? Vamos lá. Muita calma nessa hora. Me acompanha e acompanha o Mauro devagar. Depois eu vou começar a corrigir o Mauro. E você, aí em casa, é corrigida ou corrigido por tabela. Combinado? Dá joinha aqui embaixo e vamos continuar. Vamos lá. Atenção. Começou. Um, dois. Um, dois. Agachou o bumbum lá atrás. Apoiou. Um, dois. Agachou. Um, dois. Agachou. Ficou. Um, dois, três. Respira. De novo. Um, dois. Um, dois. Agachou. Apoiou. Um, dois. Perna estendida. Um, dois. Aqui. Três. Um, dois, três. Expira. Expira. Vai. Um, dois. Desce. Apoia. Um, dois. Agachou o joelho pra trás da ponta do pé. Isso. Um, dois, três. E subiu. Continue. Um, dois. Agacha o bumbum lá atrás. Apoia. Tente uma perna. Bem alto. A outra. Isso. Agacha. Conta até três. E depois sobe. Respira. Aí que vai. Deu. Respira. Dez segundos. Essa segunda vez que você vai repetir esse exercício, eu vou começar a corrigir mal. Presta atenção pra você se corrigir. Como se eu estivesse aí na sua casa. Tá? Vamos lá. Começou. Um, dois. Agachou. Bumbum lá atrás. Apoia as mãos. Sobe perna. Dois. Volta. A outra. Sobe. Dois. Volta. Agachou. Sobe peito. Um, dois. E subiu. Três. E subiu. De novo. Vai. Abre bem o joelho. Suba bem o joelho. E contrai o abdômen quando você fizer esse movimento. Vai. Um, dois. Três. Vai. Um, dois. Apóia. Agachou. Um, dois. Três. Respira. Sobe. De frente. Um, dois. Agacha. Apoia. Um, dois. Volta. Vai. Um, dois. Volta. Conta até três. Um. Levanta peito. Dois. Abaixa o bumbum. Três. Volta. Respira. Um, dois. Isso. Bumbum arrebitado, viu, gente? Isso. Flexiona bem a perna. Um, dois. Três. Vai. Um, dois. Três. Um, dois. Três. Respira. Dez segundos. Agora eu sei que você vai conseguir. Acompanha ali. Vai fazer os três. Devagar. Dá pra você acompanhar. Vamos lá, atenção. Pela direita. Começou. Um, dois. Agacha o joelho paralelo. Apoia. Estica. Estica. Uma perna. A outra. Estica. Sobe. Coloca. Ficou. Um, dois. Três. E subiu. De novo. Um, dois. Agacha. Apoia. Sobe. Sobe. Coloca. Sobe. Coloca. Um, dois. Três. Respira. Solta. Devagar, Mauro. Um, dois. Três. Apoia. Sobe. Sobe. Apoia. Pé. Sobe. Com a perna estendida. Um, dois. Três. Respira. Um, dois. Agacha. Três. Apoia. Um, dois. Aê. Viu como tá mais fácil? Aê. Dois. Três. Respira. Devagar. E sempre. Desce. Apoia. Um, dois. Três. Um, dois. Vamos terminar. Três. Um. Agora, você respira dez segundos. Agora, gente, o terceiro exercício, olha só. Você vai fazer no chão. Pega um colchonete, uma toalha de banho profunda, um cobertor, um travesseiro velho, o que você tiver na sua casa e forra o chão, tá? Aí, você vai fazer, olha aqui, mais esse detalhe. Você vai ver o resultado. Deitor. Perna flexionada, pés paralelos, bem perto do bumbum. Tá vendo, ó? Isso. E aí? Você vai levantar o quadril primeiro e contrair glúteo. E aí? Aí, você vai dar um soquinho aqui desse lado e vai voltar. E um soquinho pro outro lado. Com o bumbum bem alto, erguido. E vai voltar. Colocar o bumbum no chão. Contrair o abdômen nesse momento. Puxa sua barriga pro chão. Aí, você começa. Subiu. Dá um soquinho. O outro. Com o bumbum alto, ó. A pelve é elevada. De novo. Sobe. Pegou o movimento? Tem que treinar antes de guardar o movimento na cabeça, tá? Se você precisar, para o vídeo. Guarda o movimento pra depois fazer, tá? Vamos lá? Não faz. Você vai fazer um minuto e meio. Se prepara. Seu bumbum vai trabalhar. Seu abdômen vai trabalhar o brinco abdominal. Que vai ver que maravilha. Se prepara. Suba o que você conseguir. A medida agora é sua. E conforme você for repetindo esse treino, você vai adquirindo força. Pra subir mais o quadril. Pra virar mais. Você vai ver como se você for persistente. E se sumiu o treino. Como você vai melhorar. Pode apostar. Vamos lá? Atenção. Minuto e meio, hein? Começa. Sobe o quadril. Sobe o quadril. Dá um soquinho. Tenta ficar com o quadril alto. Se você não conseguir, você abaixa entre um soquinho e outro. Eu prefiro que você mantenha o quadril alto, tá? Pra forçar bem o bumbum. Um soquinho do outro lado. Um soquinho. Abaixou. Contra a glúte. Agora, vai devagar, Mauro. Vai. Abaixou. Agora, sobe. Força na perna. Força no glúteo. E trabalha o abdômen. Vira bem, viu, Mauro? Você também. Ó. Vira bem. Pra trabalhar o bico abdominal. Vai pegar o corpo inteirinho, gente. Interinho. Vai. Então, exercícios chaves que você precisa fazer, tá? Vamos lá. Do outro lado. Aí. Isso. Desce. Sobe. Como é um exercício com vários movimentos, é um muito leio, não é? Com calma. Se achar que tá difícil, volta tudo. Pega de novo. Mas você sabe, né? Essa música é que eu tinha mais duas vezes. Então, você vai pegar. É fatal. Aí. Isso. Deu. Respira dez segundos. Ou mais, se você precisar. Aí, você dá um toque. Respira. Depois, você continua. Começou. Agora, você vai achar que está mais fácil a execução do exercício. Contrai bem o glúteo, gente. Aproveita. Desce. Respira. Vamos treinar, gente. Vamos treinar. Você vai fazer força um pouco. Depois, você vai ficar feliz. Porque vai compensar. Você vai sentir musculatura no seu corpo que você nunca sentiu. Porque você vai ativar musculatura de um jeito tão diferente que vai pegar tudo. Não tem como escapar. Tá? Tá? Observe. É importante tocar o solo, viu? Porque daí você faz uma forção abdominal bem bacana. Contrae o glúteo, não vai esquecer. E agora? Bora contrair o abdômen. Puxa. Só. Força na perna. Vai trabalhar a perna. Vai trabalhar a costa. Enfim, gente. Não dá dor no pescoço. Não dá dor no pescoço. Tá? Pode fazer. Deu. Respira. Dez segundos. Última repetição, gente. Vamos nessa, hein? Apertar o cronômetro. Começou. Contrai, gente. É importante você deixar a perna dura. O bumbum duro. Sobe o bumbum. Junta o bumbum. Tá? Isso. Dez. Sobe. Contrai bem o abdômen. Juma alto. E agora? Puxa o umbigo pra baixo. Aê! Gostei de ver. Tá fazendo direitinho, gente? Tá? Isso. Subiu. Vai! Muita força nessa hora, hein? Vamos nessa. Respiração normal. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. E solta. Vai pegar. Musculatura que você nem pensou, que você nem sabia que existia. Como você vai sentir depois de 24 ou 48 horas. Aí você vai começar a sentir. Solta a mão. Solta a mão. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Solta. Aê! Vamos caprichar, gente. Vai dar um resultado maravilhoso. Ó. Respira. Dez segundos. Agora nós vamos agitar de novo, que é pra derreter, gente. Tá? Então olha o que você vai fazer. Vou mostrar sem impacto aqui. E aqui, você vai fazer um pouco mais potente, com saltinhos. Tá? Então o que que vai ser, ó? Um. Dois. E aí? Aí você vai ficar na meia ponta. Virar. Dois. Três. E quatro. Tá? Eu vou até fazer aqui, que aqui eu utilizo melhor a borracha e segura o forno. E o bauro vai fazer um saltinho. Olha só. Um. Dois. Um. Dois. Três. Aí repete. Agora nós vamos fazer nós dois juntos pra você ver. Tá? Então vamos lá. Um. Dois. Um. Dois. Três. Três. Um. Dois. Um. Dois. Três. Um. Dois. Aqui eu não salto, ó. Eu só viro o pé na meia ponta. Se você tiver de tênis, vai deslizar mais facilmente. Aqui. Tá? Vamos lá? Minuto. Então, ó. Não se esqueça. Um. Dois. Aqui faz. Um. Dois. E volta. Pra começar de novo, vai dar certo. Tá bom? Começou. Pode pular mais rápido, Mauro. Um. Dois. Vai. Um. Dois. Três. Isso acelera. Dois. Se você tiver fazendo sem salto, você vai fazendo um pouco mais lento. Faz parte, tá? Repara que quando ele salta, ele vira, tá? Igualzinho aqui. Um. Dois. Três. Continue. Tá no fim. Esse treino é pra valer, gente. Vai caçar, tá? Vai suar. Repira. Dez segundos. Segunda rodada. Vamos lá. Tá no fim. Atenção. Começou. Mais rápido. Viva. Viva. Continue. Respiração normal. Essa segunda vez, depois tem a terceira. Mauro. Mauro, mantém o olhar pra frente. Não vira. Isso. Vira o corpo. Isso. Vocês também. Olha pra frente. Isso. Vamos lá. A estabilidade e o equilíbrio melhora quando você marca um ponto. E olha só pra aquele ponto, tá? Pode apostar. Vamos lá. Vamos lá. Viva. 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 10 segundos. Estão sentindo que pegou o corpo inteiro o treino? Vai ver. Vamos lá, mais uma repetição. A última. Aí o seu dia vai estar pronto. E o seu corpo desdourado. Quer passar? Vamos nessa. Começou. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Aê. Vai sentir aqui, ó. Tá bem. Vai sentir aqui a hora que subir a perna. Por isso, eu quero que você puxe o umbigo para dentro quando você subir a perna. Continue. Firme e forte, gente. Última vez. Tchau. Tchau. Deu, respira 10 segundos. E aí, gente? Tudo em paz aí? Conseguiram, né? Que eu sei. Quando você vai repetir esse treino, conforme você for repetindo, você vai sentindo que você vai melhorando. Por quê? Porque você está em treinamento. Então, a primeira vez é um pouco mais difícil. Você tem que ter paciência, absorver os movimentos e continuar a ser persistente, para você ver como é que o resultado vem. Dar o joinha para nós. Se inscreveram no canal? Quem ainda não fez isso, é gratuito. E entre para o Clube dos Mentes. Todo dia, às 7 horas da manhã, eu coloco um vídeo novo aqui para você. Tá bom? Obrigada. Beijo grande. E até o próximo treino. Tchau.